Hahahaha Lembra lá de Jay Pereira? Quando eu falei pra você que o tapete da minha mente Ia acabar matando a fome do meu bolso Mas com isso eu não esperava que o dinheiro traz várias caminhadas Traz tristeza, traz felicidade, traz solução E essa é a parada O que o Igor Guilherme anda pensando? Ha! É um enigma Liga Itapuro É a tropa dos 4M Aaaaah Segunda Kaline Terça no vitrine 20k de blue Deixa elegante o time Tava de bobeira Hoje não fugi Lala De Balmain ao Black Pra minha nave decolar A gata bola outro Vagabundo louco Junta e multiplica Ronca muito e vive o dobro Sabe aí DJ Qual que é a fita? Fala quem que manda nessas gata pervertida De golfeça a pão Não sapeio back Vida de artista divulga o Igor Guilherme Nosso bonde investe e por isso ela me clica Vários clique e clica sem chile com essa bandida Mal intencionada ela quer mudar de vida Por isso sentando na pele Deixa quem quiser Fala 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 Diariamente tipo GTA Conta Várias Notas Deixa quem quiser Fala 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 Diariamente tipo GTA Conta Várias Notas Segunda Kaline Terça No vitrine 20k de blue Deixa elegante o time Tava de bobeira Hoje não fugir Lala De Balmain ao Black Pra minha nave decolar A gata bola outro Vagabundo louco Junta e multiplica Ronca muito e vive o dobro Sabe aí DJ Qual que é a fita? Fala quem que manda nessas gata pervertida De golfe e sapão Não sapeio back Vida de artista divulgo o Igor Guilherme Nosso bonde investe e por isso ela me clica Vários click clack sem xilica essa bandida Mal intencionada ela quer mudar de vida Por isso sentando na pele Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Lembra que quando você pedia as coisas pra Deus E hoje tá tudo na sua mão Lembra, lembra lá Agradece mais Tá ligado? Tem gente passando por situações muito piores E você não tá agradecendo pela sua vida Por mais um dia de vida Por isso que eu vivo intensamente Um dia após o outro É a tropa dos 4M Ha! Vem! E deixa quem quiser Falar, falar Diariamente tipo GTA Conta Várias notas Deixa quem quiser Falar, falar Diariamente tipo GTA Conta Conta Ha! Ha! Quem são essas pessoas? Ha! 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 Continua Fa! Siis! C sobri